É o seguinte, ano novo e expectativa por mudanças, por realizações e aquele medo, aquela ansiedade, o que pode acontecer? E aí tudo isso acaba tomando conta de todos nós, não é mesmo? Por isso muitas pessoas acreditam e recorrem às cartas para se preparar para o que há de acontecer. Nós fomos conversar com a taróloga, a Rejane Rios, e saber o que é que as cartas dizem para o ano de 2019. Dá uma olhada. E nesse último programa do ano de 2018, nós não poderíamos deixar de convidar ela, a taróloga aqui do Você em Dia, a queridíssima Rejane Rios. Anos e anos vindo aqui. Verdade. 2018, muita coisa que foi dita no final do ano de 2017, realmente aconteceu, né Rejane? É verdade, o meu boa tarde. Boa tarde. Ótimo estar aqui mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde especial para todos os telespectadores do outro lado. É verdade, ficou tudo provado que as cartas não mantêm jamais. Mas vamos relembrar um pouquinho, né? Vamos sim. Você falou sobre a Copa. Sim. Você disse que a gente não ia ganhar. Infelizmente não aconteceu. Muita gente, inclusive, já que as pessoas às vezes confundem o meu papel como taróloga, o seu papel como apresentadora, nós passamos as informações, você conforme sua pauta, eu conforme as cartas do tarô, mas significa que você está torcendo contra o seu país, ou que você não gosta de pessoa tal, ou que você está assim, taçado, né? É a leitura das cartas. É a leitura. E eu disse que haveriam dois atletas que iriam, um deles ia ser de uma forma mais forte, que iria se machucar, e o outro nem tanto, mas que o Brasil não iria ganhar a Copa do Mundo, lamentavelmente. Eu também coloquei que o Você em Dia vai ter uma mudança, mas é uma mudança pra melhor, vai mudar até de horário. Verdade. E realmente aconteceu. Nós mudamos. Pois é, e a gente também fica muito feliz sua participação em nosso programa. Obrigada. Ela sempre engrandece a revista eletrônica, porque quando a gente traz a Rejane, a gente traz pra saber o que é que vem por aí, né? Então ela traz as cartas. Verdade. E já está aqui com elas em mãos. Sim. Pra quem está em casa, que não conhece as cartas, como é que funciona? Vamos relembrar pra quem está em casa. Bom, o tarô em si é um estudo milenar. Esse tarô que eu sigo, que é o tarô de Marcélia, que eu me identifico mais, não só pela história, pela veracidade, pela origem, mas é o estudo de você se precaver do futuro usando as cartas que são ferramentas, né? Muitas vezes eu fico observando que tem gente que é cantor, ator, apresentador, de repente do nada, do nada, vira taróloga, vira, né, uma pessoa que se auto-intitula como super entendido no assunto. Gente, isso requer tempo. Estudo, dedicação. E tem que ter o dom. Se você não tiver a mesma coisa, a pessoa querer dizer assim, ah, eu quero ser apresentadora, certo? Você vai botar câmera, vai dizer a pauta é essa. Se a pessoa não tiver carisma, só vai ser mais um rosto na TV. Isso é verdade. Então a gente tem que procurar se policiar nisso. É feito, diz assim, ah, eu ouvi o horóscopo hoje de noite. Você conhece a pessoa? Essa pessoa tem rede social? Essa pessoa dá entrevista? É uma pessoa que é conhecida? Se não for, minha gente, não vai passar demais alguém desconhecido, até uma telefonista, ou uma pessoa que tá do lado no momento, que vai ler e vai dizer que tá sabendo do horóscopo. Pra poder falar de horóscopo, no mínimo, você tem que aprender um pouco sobre teosofia e astrologia. Senão você não consegue ministrar. E agora nós vamos às cartas. É, as previsões de 2019. Vamos começar. Segurança pública, né? A gente não pode deixar de falar da segurança pública. Em relação à segurança pública, vão ter vários conflitos, Jaqueline. Principalmente entre o governo e a parte que representa a segurança pública. Certo? Agora você quer saber sobre? Saúde. Saúde. Graças a Deus, meu pai. Sempre fico feliz. Sempre fico feliz quando eu vejo cartas positivas. Em relação à saúde, um brasileiro, não sei se reside no Brasil, tá? Vai descobrir a... Não é bem a cura, mas o controle pra uma grande epidemia existente. Pois é, mas vamos saber mais sobre 2019. Não é muita expectativa pra esse ano. Graças a Deus. Tem uma coisa maravilhosa que eu vou falar sobre esse planeta. É o planeta das paixões, Jaqueline. Teremos vários enlaces durante o ano de 2019. Olha. As pessoas vão voltar a valorizar o casamento, que eu acho uma coisa bacana demais. Com certeza. Né? Um fato super importante na vida de duas pessoas. E o casamento, Jaqueline. E aí, hein, pai? Não, Jaqueline, eu tenho que ser convidada pra esse casamento, pelo amor de Deus. Tá vendo? Sai 2019. Sai. Sai Deus. E agora vamos à simpatia. Não posso deixar. Tá pequenita. Tá aqui, ó, guardando agora. Não, quero ver o seguinte. Pra poder todo mundo abrir o ano com o pé direito, vocês devem procurar colocar em frente à porta de entrada da sua casa, tá? Uma taça ou um copo tão bonito quanto esse aqui de Jaqueline, tá? Vocês vão encher de champanhe ou sidra, tá? Minha gente, pode ser sidra também. E vão colocar cinco rodelas de batata roxa dentro. Cinco rodelas de batata roxa. Isso. Certo. Tá? Ao pé, aqui no pezinho, podem colocar várias pedrinhas de sal grosso. Isso vai ser um difusor natural e você receba 2019 da melhor forma possível. Olha aí, muito obrigada. Mais uma vez. Um feliz ano novo. Um feliz ano novo, minha flor. Que Deus te abençoe. Amém. Eu só quero dar uma mensagem para os seus telespectadores. Meu, muito obrigada a todas as pessoas que sempre me buscaram, não só quando eu venho aqui no Você em Dia, quando eu tô na rádio, quando eu tô no jornal, e que compreendem e respeitam o meu trabalho, que é um trabalho muito sério, que levou muito tempo pra eu construir e que é a alma da minha vida. Porque eu amo o que eu faço. Amem o que vocês fazem, independente da sua profissão. Levem aquilo que vocês têm de melhor pra oferecer no seu trabalho, que todos ao redor vão reconhecer. Um ótimo 2019. Força, garra, luz, porque não vai ter nada de ruim que possa nos derrotar. Olha aí. Esse foi o nosso quadro especial pra encerrar 2018. Força 2019. Olha aí, gente. Ó, a Rejane não erra, viu? Tudo que ela falou em 2018 aconteceu. Olha só. Aqui no Você em Dia. E aí, aquela expectativa, né? Nossa, bate um medo, né? E aí você tem que ir com energia total, né? É isso. Acho que o segredo é a gente ir com energia, com a positividade, com todos os pensamentos. Independente de religião, que a gente acredite no amor ao próximo, né? No que a gente possa passar de melhor.